Oi, meus amores! Muito bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui com mais uma entrevista exclusiva para vocês. Eu quero muito agradecer a todo mundo que está compartilhando as entrevistas com os amigos, com os familiares, que está comentando também os vídeos. Estou gostando muito. Muito obrigada a todos vocês, viu? São mais de três milhões e meio, praticamente, de pessoas aí assistindo. Muito obrigada. Ao meu lado, ele que agora está cantando e arrasando, porque na verdade ele sempre arrasa, né, gente? Mas ele está aqui hoje para bater esse papo com a gente e falar sobre tudo. É isso, não é? É isso mesmo, Liz. Tudo bom? Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade também de estar aqui com você. Para mim é uma honra imensa, né? Encontrar você novamente. Muito obrigado mesmo, de verdade. Para mim também. É uma honra. É muito bom encontrar você, porque, para mim, passa um filme. Sim, sim. Eu acho que, como a gente se encontrou essa semana, você falou que na sua cabeça também passa meio que um filme. Passa, né? Passa um filme porque, pela última vez que a gente se encontrou, também estava... a Paulinha estava junto, né? Paulinha. Que foi justamente na semana que ela ficou dodói. Na semana que ela adoeceu. Isso mesmo. É verdade. Foi um... passou, assim, um filme na nossa cabeça. Mas antes da gente falar sobre isso, eu só quero te dizer, eu quero te fazer uma reivindicação. Sim. Porque a sua música fala de barriguinha saradinha. A minha não está saradinha. Quem foi que lhe deu a ideia de fazer essa música de barriguinha saradinha? A música barriguinha saradinha. E eu costumo falar o quê? O seguinte, que barriguinha saradinha não é sobre ter um abdômen trincado, é sobre ter autoconfiança, jovialidade e poder ser o que você quiser. Então, esse é o significado da nossa música de trabalho, barriguinha saradinha, né? A gente teve essa ideia do gringo, né? O compositor, foi o gringo, um grande compositor, um irmão, que eu admiro demais. Ele chegou pra mim e falou, Clevinho, eu tenho uma música aqui que é a sua cara. Que ele sabe que eu sou muito focado na academia, muito dedicado. Ele disse, ó, eu tenho uma música aqui que é a sua cara e vai encaixar muito bem com você. Aí eu disse, manda aí pra dar uma olhada. Ele me mandou a música e daí eu disse, rapaz, gostei da música. Vamos fazer um negócio? Quer gravar ela? Vamos gravar essa daí. E a gente vê. O nome da música é Barriguinha Saradinha. E eu já gostei de cara da música e graças a Deus a música tá repercutindo bastante. A galera tá curtindo muito, fazendo a dancinha, ela tá disponível em todas as plataformas digitais também. Mas foi uma surpresa, né? Pra todo mundo. Porque você começou dançando, né? Isso, sim. Quem acompanha o teu trabalho há um tempo sabe disso e que você dança muito bem. A carreira de músico, né? De cantor surgiu como? Na verdade, eu já tinha um tempo que eu já vinha fazendo aulas, né? Até quando eu tava com a Paulinha. Inclusive, a Paulinha cantou um refrãozinho da minha música, Barriguinha Saradinha. Sim, verdade. Por quê? Porque ela já sabia que eu tava pra gravar, eu já tava pra lançar o meu EP. Ah, então esse projeto já vinha? Eu já tinha um projeto já. Eu acompanhava a Paulinha numa calcinha preta, eu fazia parte da calcinha preta. Na pandemia, a gente não tava dançando mais, né? Eu e outro menino, a gente parou. E aí foi onde eu comecei também a focar mais nas aulas de canto. Eu já fazia há um ano as aulas. E aí, depois da pandemia, quando eu parei de dançar na banda, eu comecei a acompanhar a Paulinha e fazendo o meu projeto por trás, né? Você acompanhava ela nos shows por quê? Porque você, mesmo, você era contratado... Eu fazia parte da banda. Mesmo assim, eu fazia parte da banda. Mas eu fazia outra função. Qual a função que você fazia? Isso, pra ajudar na produção com o Luciano. Ah, tá. Entendeu? E ajudarem algumas coisas que precisassem. Aí eu sempre dava um suporte a ele. Ah, entendi. Então teve essa função. E o outro bailarino também? Não, o outro menino saiu. Saiu, aí você ficou? Eu fiquei. Aí foi onde eu comecei a fazer mais as aulas e também dar continuidade ao projeto que eu já tinha em mente. E aí foi onde eu conversei com ela. Eu disse, amor, eu vou lançar a minha música. A gente vai gravar as músicas, que é o EP, né? Era o meu EP de lançamento. E ela disse, poxa, bacana. A gente faz o seguinte, você grava e lança nas plataformas. Porque de início não tinha como eu já gravar e lançar e já começar a fazer shows. Eu precisava gravar, entrar em estúdio, ensaiar, pra poder depois a gente pensar em como fazeria os shows. E foi a nossa ideia de gravar as músicas e colocar nas plataformas. Ah, entendi. Até porque ela já sabia o caminho. Sim, sim. Isso era muito mais fácil. Isso mesmo, é. E quando você mostrou a música, ela também gostou? Quando eu mostrei a música pra ela, ela gostou. Ela disse, poxa, essa música é muito boa. Muito boa mesmo. Ela gostou demais. Inclusive tem até outra música, que se chama Borrar o Batom, que ela também gostava muito, né? Dessa música, que é top também, que é outra música minha de trabalho. É muito interessante, porque você fala da Paulinha como se ela ainda estivesse aqui, né? Muitas das vezes, quando eu tô comentando sobre a Paulinha, sempre eu ainda acho que ela está aqui, entendeu? É uma coisa assim, que não entrou de vez assim na minha mente de que ela não está mais aqui. Entendo que você fala, ela gosta muito, né? Isso, é. Pelo que você falou. Já vê que ela não vai no alto, já vai, né? É, e eu percebi que você não está mais usando a aliança. Isso, não. Já tem um tempo que eu tirei a aliança. Inclusive eu conversei justamente com o meu médico, na época. Eu fiz um tratamento, né? Psicológico. Eu conversei com ele, sim, eu precisei fazer. E aí eu conversei com ele, ele disse, ó, Cléber, existem coisas, às vezes, que você precisa, aos poucos, começar a desvincular e tirando, para que você sofra menos. Um exemplo, o quadro mesmo no nosso quarto. Todas as noites que eu entrava no quarto, eu chorava, eu ficava muito triste, entendeu? Então aí ele conversou comigo e disse, ó, enquanto você não começar a querer seguir sua vida e começar a retirar algumas coisas, não que você vai esquecer a Paulinha. O amor que você tem pela Paulinha, né? Você não vai dizer que ele está naquele quadro, não. E justamente foi o que eu falei para ele. O amor que eu tenho pela Paulinha dentro do meu coração, não era apenas na aliança, sempre digo às pessoas, tipo, ah, não é porque hoje eu não uso a aliança que eu tinha deixado de amar a Paulinha. Às vezes muita gente usa uma aliança, às vezes não respeita, não tem o amor, né? Que está, então é justamente sobre isso. Eu conversei com ele e ele falou, conversou comigo e disse, ó, você precisa aos poucos ir começando a querer tirar algo porque você vai ficar sofrendo sempre, que você relembrar que você olhar, você começa a sofrer. Então foi aí onde a gente decidiu, eu decidi, porque ele disse, isso é no seu tempo. Quando você quiser fazer isso, você chega e você faz para você ver e aí aos poucos você vai começar a entender que essas coisas não vão te machucar tanto mais. Você vai ter a lembrança da Paulinha sempre dentro de você, no seu coração. Entendi, então aí você fez, você tomou essa decisão há quanto tempo? Tem uns, acho que tem uns dois meses ou um mês, eu acho. E foi muito difícil? Foi difícil, foi muito difícil. Eu até cheguei a tirar e comecei depois a usar de novo. Tirei e voltei a usar de novo. Você tirou primeiro o quadro ou aliança? Eu tirei primeiro o quadro e depois tirei a aliança. O que doeu mais? A aliança. A aliança foi o que doeu mais. Por quê? Porque o quadro não estava todo o tempo dentro de casa. E a aliança, ela estava o tempo todo na minha mão. Para onde eu for, onde eu estivesse, ela estava na minha mão. E quando eu olhava, sinceramente, sempre eu olhava e eu via que tipo assim, poxa, você sentia, entendeu? Eu veia a aliança aqui e não veia que ela estava comigo aqui mais. A Paulinha sempre foi muito carinhosa comigo, como eu já te falei algumas vezes. E quando eu encontrei a Paulinha, foi num estúdio no Centro de São Paulo, ela estava lá com o Marlos. E aí a gente começou a ter esse contato porque eu encontrava sempre ela em shows. Até quando ela saiu da banda, enfim, a gente teve um contato muito legal. E pelas redes sociais, eu falava com ela que eu queria entrevistar. Então eu acho que assim, para quem acredita numa outra vida, né? Como eu acredito, eu acho que esse momento é um momento que eu acho que ela deve estar muito feliz. Porque era um momento que eu queria ter entrevistado ela. Por muito, muito tempo. Fazer uma entrevista divertida. E eu acho que ela está te olhando agora de um outro lugar, agora te dando essa força. Fazendo com que assim, vai lá, Lisa, entrevista o maridão. Porque a gente tem que divulgar esse talento para todo o Brasil. Então, você sente a presença dela? Sinto, sinto. Sente? Sinto. E assim, muitas das vezes eu sonho com a Paulinha, né? Eu sempre tenho sonhos. E tipo, eu sou uma pessoa que sou muito grata a Deus por ter colocado uma pessoa tão incrível na minha vida. Eu sempre, em todos os lugares que eu vou, eu sempre falo que eu tive uma mulher incrível, que foi a Paulinha. Uma mulher que sempre me apoiou, sempre me ajudou em tudo. Em tudo que eu precisasse, algo a se fazer, algo, ela sempre me apoiava. Entendeu? Ela sempre, a gente sempre conversava bastante para acertar. E assim, amor, o que você acha da gente fazer isso? O que você acha de fazer isso? Ou aquilo? Ela sempre me apoiou em tudo. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo. Entendeu? Por ela. E você chegou já a sentir a presença dela, por exemplo, na tua casa? Já, já, várias vezes, no quarto, em sonhos também, eu acordar e eu sentir, você sente, entendeu? Quem, assim, ó, acho que quem já sentiu a presença sabe o que eu estou dizendo. Você sente que é como se a pessoa estivesse presente ali, entendeu? Seria algo sobrenatural. Isso, sobrenatural. É mesmo? Isso. Ao ponto de você dizer, Paulinha, você está aqui, é isso? Isso, assim, eu não falar, mas eu achar que, tipo, poxa, eu sentia a presença como se ela estivesse próximo de mim ali. O cheiro, tudo, né? Isso. É tudo muito forte, né? Forte, é porque é uma coisa muito forte. E aí, falando ainda sobre a questão do teu tratamento, né, que você precisou fazer, esse seu tratamento, você tirou a aliança, tirou o quadro e fez o quê com o quadro e com a aliança? Na verdade, o quadro está guardado, né, com minha mãe. Eu tenho um quadro que é o quadro, eu junto com ela, né, e a aliança está guardada também comigo. Ah, você guardou numa caixinha? Está guardada, é. Numa caixinha? Isso. Que legal. É, tem que, realmente, eu acho que o teu médico, ele como especialista, né, ele fez melhor. E quando você tirou, você sentiu que mudou alguma coisa? Na verdade, eu senti porque, assim, quando eu tinha que olhar, às vezes, dá tristeza. Não, eu não quero lembrar da Paulinha com tristeza. Eu prefiro lembrar dela dos momentos bons que eu tive com ela, entendeu? E não os momentos de tristeza, de tudo que eu vi que aconteceu, que passou, entendeu? Os momentos ruins. Então, eu prefiro os momentos de alegria e relembrar e ter na minha memória e no meu coração. Você continua com os tratamentos ou não? Não, hoje não. Eu fiz acompanhamento. Eu tive, à beira da depressão, eu perdi 12 quilos. Nossa. Perdi 12 quilos. Eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de fazer nada. De treinar, eu ficava em casa. Saía, eu saía. Mas não era com ânimo, eu chegava em algum lugar e voltava logo pra casa. Eu emagreci muito, muito, muito. Se pegar minhas fotos antes, no decorrer do tempo, eu emagreci demais. Mas hoje, eu posso dizer que eu tô bem mais forte, bem melhor. Você, a depressão, ela te faz pensar milhões de coisas. Sim. Uma delas foi tentar tirar a própria vida também ou não? Eu nunca pensei em tirar a minha vida, sabe? Mas assim, eu sempre tive muita tristeza, né? Por ter perdido uma pessoa que eu sempre amei, né? Que não é fácil. Mas, como eu falei, eu tive praticamente, eu acho que na beira ali da depressão, porque isso é um início praticamente de uma depressão. Você não ter vontade de sair, você emagrecer, perder peso, você não sentir, tipo, eu gosto de treinar, eu gosto de brincar, eu se divertir, eu não tinha vontade disso. Então, isso é o início, né? Pra uma depressão. É, tava ali, né? Eu tava já beirando, até porque era um luto, né? Isso. Era um luto e foi onde eu procurei, né? Um médico pra poder conversar, comecei com ele. E aí, aos poucos, foi onde eu comecei. Ao voltar a fazer atividade, ele disse, ó, eu tenho que começar a fazer atividade. Precisa sair um pouco mais de casa pra ver outras coisas, pra conversar com outras pessoas, amigos, próximos, familiares. E eu sou muito grato também pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu assessor também, que ele sempre esteve 24 horas comigo me apoiando. Conversava comigo e dizia, ó, Cláudio, eu entendo, mas você precisa seguir. Amigos também, que sempre me apoiaram. Então, foi um conjunto de coisas que, aos poucos, foi que eu fui voltando a entender que eu precisava dar continuidade à minha vida. Sim. Você trabalhava na calcinha. Isso. Mas você não quis continuar trabalhando ou eles que não quiseram que você continuasse? Na verdade, eu não pretendia ficar mais. Depois do que aconteceu, eu não quis mais ficar na banda. Mas eles te ofereceram? Não, na verdade, eles não ofereceram. Eles não tocaram no assunto e eu mesmo decidi não querer mais fazer parte. Do trabalho nos bastidores? Isso, fazer dos trabalhos nos bastidores. Eu preferi dar continuidade ao meu projeto. Mas nem convite você recebeu para continuar? Não, não recebi não. Nenhum. Mas você também nem iria, né? Como você falou. Também não. Tá, mas até porque eu acho que... É, até porque não me cabe mais, né? Não me caberia ali mais sem a presença da Paulinha ali. Eu acho que ia ficar uma coisa muito assim também. Eu iria sofrer muito, né? Por estar ali, sabendo que ali era a casa dela, praticamente. Foi onde ela fez a história daquela banda ali. Sim. Então, eu acho que a pessoa que fez aquela história não estar presente ali, pra mim, também não serviria pra mim mais. Entendi. Falando em casa, você deixou a casa onde vocês moravam. E o Sr. Gilson também tá lá ainda, né? Sendo agora cuidado pela Andréa. Se sente falta do Sr. Gilson? Então, é um assunto que, assim, é um pouco delicado, né? Que eu também... Hoje, a gente tá em paz, eu tô em paz. Eu saí de lá. Se sentir falta do Sr. Gilson sempre, eu vou sentir, claro. Que marcou muito. Mas é um assunto que, assim, eu prefiro nem tocar mais nesse assunto. Por conta de muitas coisas também. Então, graças a Deus, a gente, tanto eu como elas, também estão em paz lá. Então, é melhor cada um viver a sua vida. Vocês se entenderam. E a gente já se entendemos. Então, é a melhor coisa a se fazer. É. Pra você foi melhor dessa forma. Isso. Eu tenho a paz, tanto elas também. Ou a vontade de estar cuidando. Então, Deus abençoe, né? E cada um no seu lugar. E cada um viver a sua vida. Você vai... Você foi casado com a Paula? Sim. Vocês foram casados no papel? Isso. No papel, tudo certinho, bonitinho. Isso. Você vai brigar pela herança? Então, na verdade, eu tenho os meus direitos. E os meus advogados estão resolvendo sobre a parte dos meus direitos. Sim. Entendeu? Isso aí é uma coisa que eles vão resolver. O meu advogado vai resolver na justiça os meus direitos, né? Entende? Que, querendo ou não, você é casado. Você tem os meus direitos. Eu tenho os meus direitos, sim. Seus direitos. Então, você vai querer, sim, claro. Inclusive a casa, né? É. Então, na verdade, isso aí é como eu falei, né? Eu preciso que eles, primeiro, vejam como é que vai ficar a situação, ponto. Tanto da minha parte, como da parte deles. E a gente vai chegar a um determinado ponto, um acordo, e a gente vai se resolver. É verdade. Vai se resolver. Vai dar tudo certo. Vai, sim. Vai, sim. Agora, vamos falar, então, desse momento, né? Que foi incrível que você viu ao lado dessa mulher maravilhosa. Foram momentos incríveis. Vamos lembrar agora de um momento que você nunca vai esquecer. E foi aquele momento divertido. Divertido, aquela coisa que você lembra e dá risada quando você lembra. Caramba, assim, porque a Paulinha, todos os momentos eram de alegria. É. É, sempre. E, tipo, quando a gente ia num restaurante numa coisa, a gente pedia um prato de uma coisa. Falava, todas as vezes que eu chego num restaurante, pronto, inclusive ontem. Olha, eu vim de viagem e eu lembro demais dela. É mesmo? Demais, em todos os lugares. E ontem a gente entrou em um restaurante e eu lembrei dela. Porque eu não entendo muito desse negócio de comida chique também. Eu não vou mentir, eu não entendo muito. Eu também não entendo, não. Então, assim, meu assessor, o Daniel, ele entende bastante. E o Daniel tem cara de chique. E aí, o que acontece? Eu cheguei pra ele e disse, o que aí? Vamos pedir o quê? Como é? Ele disse, não, eu despeço aí que eu não entendo, não. E o que acontece? Eu lembrei da Paulinha, por quê? Ela chegava, a gente chegava num restaurante tipo esse. Ela dizia logo, eu queria feijão, farinha e ovo. Nossa, mas você é o meu marido. Meu marido chega em qualquer restaurante. Feijão, arroz e bife. Ela dizia assim pra mim, bem mais. Amor, e agora? Eu não sei não, vamos pedir feijão, farinha e ovo. Porque nem ela sabia, nem eu sabia. E eu comi qualquer coisa, era igualzinho a ela. Então, vou pedir feijão, farinha e ovo. Aí chamava o garçom. Meu Deus do céu, eu amo. Tem feijão, farinha e ovo pra mim aí. E todo mundo conhecia ela. E todo mundo conhecia ela. E tipo assim, todo mundo dava risada, né? Porque a Paulinha era incrível demais. Então, esses são momentos que eu dou muita risada. Às vezes eu lembro demais nos lugares. Por conta que não tem como esquecer. O que que você... O que que ela gostava de comer, assim? Era feijão, farinha e ovo? Era feijão, farinha e ovo. Ela gostava muito dessas coisas. É isso mesmo? É isso mesmo. Gente, você tava brincando. Algumas pessoas não acreditam. Eu não acredito mesmo. Muita gente acha que, ah, nada. Eu convidar a Paulinha pra vir na minha casa e tal. Uma vez a gente foi... Onde foi? Deixa eu me recordar. A gente teve na casa de... De um... Famoso. Foi de um... Foi. Foi de um... Pronto. A gente teve na... Eu lembrei outra pessoa também. A gente teve na casa do Carlinhos, do Lucas. Rapaz, ela chegou lá. Pois. Ela mandou coisar um ovo mexido. Foi mesmo? Pediu um ovo mexido pra comer. E eles tentando ser chique. E eles bem chique lá. Porque são pessoas chiques, né? Então aí eles... E ela lá comendo um ovo mexido. Botou um pouquinho de farofa por cima e começou a comer. Que bonitinha, né? É, incrível. E ela sempre foi a rainha. Tanto... As rainhas, né? Ela e Silvana ali. Isso, ela é. As duas eram muito ligadas, né? Demais. As duas eram um sucesso, né? Juntas. Ela sempre... Aquela conexão juntas. Uma ligação muito forte, né? Uma ligação muito forte. Mas não escapa não. Eu vou perguntar mais uma coisa aqui. Vocês dois malhavam muito. Vocês treinavam muito na academia. Isso, a gente treinava bastante. Eu tô com uma paulenta. A gente era muito focada. Na cama ali. Quem é que soltava mais pum dos dois? Rapaz, ó. Eu não vou dizer que era isso. Mas é porque ela não tá aqui pra se defender. Mas ela soltava mais. Ai, gente. Mas era muito divertido. Eu costumo falar que a gente tinha uma conexão muito bacana, sabe? O meu relacionamento, graças a Deus, era muito... Muito bom, assim. Muito bem. A gente não tinha esse problema. A gente não tinha esse negócio de briga, de discussão, de nada. Você tinha ciúmes? Eu tinha muito ciúmes no início. Você tinha? No meu relacionamento com a paulenta. Eu tive muito ciúmes, sim. Ela sabe disso. Ela sabia muito disso aí. Porque, assim... No início, pra mim, foi muito difícil. Eu estar casado, eu entrei em um relacionamento com uma artista que defende a imagem sexual. Ela defende a imagem sexual. Ela era muito sexy, né? Então, assim... Eu tive muito ciúmes no início. E aos poucos foi onde eu fui entender. Porque é o trabalho dela, né? Sim. Não era o trabalho da paulenta. Chegaram a terminar a relação por conta disso? Não, não. Mas a gente chegava a conversar. Eu conversava com ela. Eu tive até... Conversei até com um dos meus médicos, numa época, sobre... É isso, né? Médico não. Um psicólogo. Sobre isso. Pra entender, né? E ele explicou isso. Não, é normal. Do gostar da pessoa, você sentir o ciúme. Porém, ali é o trabalho, né? A gente precisava só entender... Eu precisava só entender o momento de trabalho e o momento fora do trabalho. Sim, sim. Que, tipo, sempre houve o respeito entre eu e a Paulinha. Então, foi uma coisa que, aos poucos, eu fui entendendo também. Entendi. Mas ela também tinha ciúmes de mim, muitas das vezes. É. E você gostava, pelo visto, né? Não, não. Você gostava desse ciúme dela também. Não, não gostava não, né? Chegou a brigar de fã, assim, muito ousada? Então, a gente tinha uma relação muito aberta, né? Tanto da minha parte, como da parte dela. Ela via as coisas. Ela via muitas mulheres me mandando mensagens. É mesmo? É, ela brigava muito comigo. Porém, ela via que eu não dava ousadia, né? Porque ela tinha aberto no aparelho dela. Sim, sim. E aí, ela também entendia, né? Sabia que eu não estava dando ousadia. Ela mesmo estava vendo. Inclusive, ela brigou uma vez comigo, porque uma menina mandou uma mensagem pra mim. E aí, a mensagem ficou naquela opção que é aceitar e excluir. Sim. Entendeu? E ela aceitou. Entendeu? Ela aceitou e respondeu. Ou seja, eu disse, eu falei pra ela, você que aceitou e você respondeu. Deixasse lá, né? Ou então excluísse. E tinha famosa que mandava recado pra você? Antes não tinha muita não, mas hoje... Hoje tem? Tem muita famosa te mandando recado? Manda, manda muitas mensagens. Mais, assim, influenciadoras, cantoras, atrizes? O que seria? Influenciadoras, cantoras famosas mandam mensagens. Cantoras famosas te mandam mensagens. Apresentador de programa também manda mensagens. Apresentador também? Quem é esse apresentador, Donadinho? Tu vai revelar pra mim aí? Eu não posso. Esse é o assunto da Língua. Nossa, gente, eu adoro a fofoca. Ah, é? Eu adoro a fofoca. E eu falando uma coisa dessa, meu Deus do céu. Eu adoro a fofoca. Depois vai estar nos sites aí, mas... Então tem apresentador famoso e te manda cantada mesmo? Manda, só que, tipo assim, eu dou um ano de doido, né? De não entendido. Deixo do jeito que tá, né? Conhecido nacionalmente? Conhecidos demais. Um dos mais conhecidos? São conhecidos demais, tô dizendo. Todos? Todos, tanto da parte... Tô muito chocada. É, como as cantoras também muito conhecidas. E andavam num ciclo, né? Da gente, né? É mesmo? As pessoas depois, quando aconteceu, quando a Paulinha morreu, as pessoas depois começaram a te mandar mensagens? Não foi assim, não foi assim. Ou foi depois de um tempo? Isso, foi depois de um certo tempo. Eu acho que depois de uns dois meses eu comecei já a receber muitas mensagens. É, isso te assusta? Não é que me assusta, mas é uma coisa que, pô, pelo meio artístico eu já imaginaria que algumas coisas poderiam acontecer, sim. Você se mostrou, né, naquele momento ali de velório, enfim, até no hospital mesmo, você se mostrou uma pessoa muito... Você não queria mídia? Nunca quis. Você nunca quis mídia? Nunca foi isso, minha intenção. E você teve sempre muito quietinho ali, cabisbaixo, você ficou o tempo inteiro ali do lado, você não se preocupou em falar com ninguém. E tiveram muitas pessoas que fizeram isso, né, naquele momento lá, aproveitando que a imprensa estava ali, que as pessoas foram lá. Não tem como não tocar no nome do Marlos Vianna. Sim. Você, o que você achou daquela atitude dele? Porque ele foi ex-marido dela. Sim. E a gente sabia daquela ligação de amizade dos dois. Então, ele foi muito criticado. Você acha que essas críticas foram realmente... Foram verdadeiras pra ele, assim, ao ponto de dizer, Não, eu concordo com essas críticas. Não, não concordo. O cara era super bacana com a gente. Ele, o Marlos, é uma pessoa que, tipo assim, eu não tenho nada contra o Marlos, entendeu? Até, inclusive, ele fala comigo e tudo. A gente nunca teve... Muita gente acha que eu tinha raiva, ou que ele tinha raiva de mim. E nunca foi isso, né? Pelo contrário, a gente se deu muito bem. Inclusive, a Paulinha participou de lives do Marlos e tudo. Eu estava presente. Sim. Então, eu entendo que muita gente foram criticar por conta que foi dar uma entrevista, uma coisa ou outra. Mas é uma coisa que, tipo, eu não iria, não posso também dizer que foi certo ou que foi errado. Entendeu? Eu, naquele momento, eu estava precisando do meu momento. Eu estava sofrendo ali. Entendeu? Eu não estava querendo aparecer. Você está querendo ela viva. Eu queria... E não mídia. Era justamente isso. Eu queria ver ela sair dali. Eu queria que ela ficasse bem. Eu conversava com os médicos para ver, entender. Entendeu? Não só eu, como o pessoal lá também. E aí, eu não estava... E o pessoal todo querendo que eu fosse falar, dar entrevista. E eu não estava com a mente boa para dar entrevista. Eu queria aparecer. Aí, eu iria aparecer num momento onde eu estava sofrendo demais. Onde minha esposa estava dentro de uma UTI. Entendeu? E eu lá fora, dando uma entrevista. Não tenho. Para querer aparecer em rede nacional, jornal, não sei aonde. Eu queria que ela saísse para que eu pudesse, junto ao lado dela, dar-se uma entrevista em rede nacional. Um exemplo... Que seria o mais legal. Que seria o mais legal, que seria o que a gente tinha planejado. Eu já tinha... Eu tinha pensado, se fosse dela sair, a gente chamar, botar um trio, botar uma música de louvor, de coisas. A gente pensou muito nisso, em muitas coisas. Entendi. A gente tinha, eu tinha muita certeza que a Paulinha iria sair dali. Quando você não teve certeza que ela ia sair? O único momento que eu não tive certeza foi justamente no momento que o médico mandou chamar e falou que ela iria fazer o último exame. Porque ele já teria feito que era o líquido das costas para saber como era que estava as quatro veias de celebragem dela, para ver que estava sem funcionar. E foi aí onde ele falou que tinha três que já tinham parado. Entendi. Então, faltava só uma, praticamente. Entendi. Então, foi ali onde eu já fiquei meio assim. Antes não. Antes eu sempre tive certeza que ela iria voltar e se recuperar. Você ficava com ela no leito? Não. Eu ficava fora, né? Porque era uma UTI onde tinha outras pessoas e não era permitido a minha presença, eu ficar próximo dela assim. Tinha os horários, né? Tinha os horários. Porém, eu ficava o dia inteiro dentro da UTI fora, no sofá, assim, sentado. E todas as vezes sempre passava médico ou alguma coisa, sempre mandava perguntar como era que estava lá. E você não conseguia nem comer, se alimentar, nada, né? Eu ia à noite, dormia e voltava. Teve algumas vezes que eu dormi no carro, né? Porque eu não tinha como dormir lá dentro, eu não podia ficar dentro. Porque a sala, eles fecham, né? Na UTI e libera no outro dia de manhã cedo. Sim. Para a visita e à tarde. E aí, algumas vezes eu dormi, cheguei a dormir até no meu próprio carro. É mesmo? Sim, cheguei já a dormir. Você saía, ninguém te via? Não, eu deixava o carro lá, estacionado, na rua da lateral. E eu cheguei já a dormir, algumas vezes, no carro. E aí, no outro dia de manhã, eu já ia para dentro do hospital de novo. Então, as pessoas não sabiam disso? Não, porque eles não me viam. E você ficava lá, sozinho, no carro? Sozinho, deitava o banco e ficava lá. Nossa, Clepinho, muito amor, né? Porque, tipo, eu tinha muita certeza que ela ia ser. Eu estava esperando um momento de ir lá. Muita fé, né? Isso, eu tinha muita fé. Tipo, eu estava esperando só o momento do médico de falar assim, ó, ela está se recuperando, já está bem melhor. Então, eu estava esperando esse momento. Para que eu pudesse aí voltar, voltar para casa, dormir, ficar mais tranquilo. Sim. Enquanto isso, não, eu não conseguia. Entendi. Nossa, realmente, uma batalha, né? Foi uma batalha de quantos dias? Foram 15 dias, quase. Mais de 15 dias, um pouquinho. 16 dias. 16 dias, né? 16 dias. 16 dias. Você, a equipe toda ali, cantava com ela, tudo. Todo mundo foi para lá também, ficou perto de você. Enfim, hoje, você tem contato com eles? Então, hoje, assim, o único contato que eu tenho mais, assim, É, com alguns dos músicos, assim, né? O Daniel ainda falou um tempo comigo, atrás, mas eu não tenho um tanto contato com eles mais, não. Nem com a Silvana? Não, não. Por quê? Nem com o Bel, nem com o Daniel. Eu tenho um pouco contato com eles, assim. Eu sei, né? Tem a correria da banda, eles trabalhando bastante, eu acho, também. E também para, não tem como eu estar perturbando, ah, mandando mensagem direto, né? E eles, devido à correria, aí não tem muito esse contato mais, não. Como era antes, não. Porque antes era, eles falavam, sim, perguntavam como era que estava, como é que estavam as coisas, mas hoje, hoje mais não. E você sente falta disso? Sinto, sim, mas também eu entendo, né? Cada um tem a sua vida, eles têm que, tem a vida deles, trabalhar também, e aí eu também super entendo essa parte. Vocês tentaram ter filho? Tentamos, a gente tentamos ter filha. Inclusive, a gente ia tentar, né? Agora, foi agora, depois do São João, era depois do São João que nós iríamos tentar novamente. É, vocês tentaram, mas não deu certo. Era o nosso maior sonho, né? Tipo, o meu maior sonho era ser pai, e o da Paulinha ser mãe. Então, a gente iríamos tentar, depois do São João. Por quê? Porque seria onde ela terminava os shows, né, do São João, e daí ela tentaria novamente, a gente fazeria, é, inseminação, né? Que a gente sempre tentou por inseminação. Ah, sempre foi inseminação? A gente, não, a gente tentava antes normal, mas inseminação seria mais rápido. Por conta da idade dela também, que ela queria mais rápido. Verdade, ela estava com um? 42 anos, né? 42 anos, mas não parecia, né? Não parecia. Ninguém dizia que a Paulinha tinha essa idade. Gente, e eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sei que ela gostava de treino, de malhação, mas a mulher tinha um corpo que era uma coisa impressionante. Eu falava assim pra elas, eu disse, rapaz, amor, não precisa mais não, você tá bom. Você nem precisa emagrecer mais, nem treinar muito mais. Porque, tipo, ela não era nem também, tipo, de viver a vida toda treinando. Ela treinava, ela gostava de treinar. Quando ela tinha tempo, ela treinava. Mas não tinha nem como ela viver a vida, todos os dias tá treinando, porque a gente viajava demais. Sim, sim. Então, ela já tinha um corpo assim, também por conta que era dela também. Então, ela mantinha, né? Sim. Ela fazia dieta também, gostava também de comer. Ela comia muito e também, às vezes, quando ela queria dar uma segurada, ela dava uma segurada. É. Muito feijão, arroz. Feijão, arroz. Ela botasse feijão, arroz, ela comia... Farinha. A qualquer hora. Feijão, farinha e ovo, principalmente. Feijão, farinha e ovo. Maravilhoso. E aí, você tá seguindo a carreira musical. Hoje, já comecei a seguir, né? Fiz o meu primeiro show, já, também. E aí, já tá pensando em fazer agora, então, uma turnê. Você tá montando um show agora. Isso. Eu fiz o meu primeiro show na minha terra, lá em Segipte, que é Arauá. E, graças a Deus, foi muito bem. Percuti bastante, o povo gostou demais. E aí, agora, a gente tá tentando fazer uma turnê aqui em São Paulo. Nós iremos... Meu empresário tá pra vir aqui em São Paulo pra poder acertar algumas coisas. Eu vim a trabalho pra aqui também, pra gravar. Aqui também estou voltando depois pra Sergipe pra ter o pré-cajul lá, onde eu vou participar. Certo. E aí, depois, a gente tá pensando em voltar pra aqui, pra São Paulo, pra fazer uma turnê. Entendi. Saíram algumas especulações em relação a namoro. que você estava ficando com uma vizinha. Que vizinha é essa, gente? Na verdade, repercutiu bastante, né? Sobre esse negócio, esse assunto, dizer que eu tava ficando com a vizinha. Mas, meu Deus do céu, tudo fake news isso aí. As pessoas inventaram. E as minhas vizinhas, todas elas eram casadas. São casadas, né? Sim. Então, não tinha nem como isso aí, isso aí foi que inventaram mesmo. Mas você também não tinha nem cabeça, né? Não, isso aí, e essa coisa aí saiu há um tempo atrás já, muito tempo atrás, dizendo que eu tava com um relacionamento e que eu ia aparecer com um relacionamento com ninguém. Você, depois que você, depois de tudo que aconteceu, você chegou a ficar com outra pessoa? De quando? De antes pra cá? Não, depois de tudo que aconteceu, você não chegou a ficar com mais ninguém? Ninguém mesmo? Você não conseguiu beijar outra pessoa? Não, não fiquei. Ir pra cama com outra pessoa? É mesmo? Você então está, faz quanto tempo isso? Vai fazer nove meses agora. Nove meses. E nesses nove meses, você acha que você não consegue, você não está preparado? É isso? Não é que, como eu te falei, eu tinha falado até antes. Hoje, na verdade, eu até conversa com o meu assessor sobre a questão do projeto, do trabalho, de focar. Porque hoje, um exemplo, pode acontecer também de alguém querer se aparecer, ou querer de confiar. Tem aquele lado da confiança. Sim, sim. E com quem você vai ficar? Sim. Por quê? Porque acaba que muita gente, às vezes, não está pensando no sentimento, né? Está pensando em querer se aproveitar ou se aparecer. O que pode causar, né? E se aparecer. Sim, além de aparecer, o que pode causar também pra você psicologicamente. Isso também. Porque a pessoa vai entrar, vai se aproveitar disso, desse momento, né? Pra ganhar uma mídia em cima disso. Claro, claro. E aí, depois, vai embora e te deixa aí sofrendo, né? E aí, também, tem essa parte, também tem a outra parte do meu sentimento. De como é que vai ser, a primeira vez, depois de tudo, a pessoa, como é que vai ser a minha primeira vez. Você acha que vai ser difícil você encontrar uma pessoa? Vai ser difícil. Não é, tipo, não é que é difícil, não é que não tem, né? Que ter, tem, né? Se eu quiser, tem. Não, mas é uma pessoa pra amar. É diferente. Mas é aquela coisa, hoje, pra pensar em ter alguém pra ficar assim, eu não pretendo agora, não, também. Não quero. Você acha que ficando com alguém, você, a tua cabeça, você estaria traindo a Paulinha, é isso? Não, não é que é traindo, né? Até porque o meu relacionamento com a Paulinha, de respeito, eu respeitei a vida inteira, ela é em vida, entende? Não é que é trair ou não trair. Mas o que eu tinha de fazer em respeitá-la, eu respeitei até o último dia de vida. Hoje, não é, seria trair. Mas é uma coisa que eu não, também não pretendo hoje, porque eu me envolver e querer ter um, pode ser que eu tenha um sentimento maior e acabe querendo me envolver mais. Sim, entendi. E aí o sentimento a gente não manda, a gente quando gosta de uma pessoa, a gente vai fundo, né? É verdade. Então aí se eu posso me relacionar com uma pessoa e acabar gostando e querer me envolver de vez. E aí não é o que eu quero pra mim hoje, no momento. Aham. Você tá morando em Aracaju, ainda? Eu morando em Aracaju. E pretende vir pra São Paulo? Pra poder... Pretendo. Porque São Paulo, né, gente? Eu gosto de São Paulo, é uma terra que tem oportunidades muito grandes. Quando tudo acontece, né? Tudo é rápido, né? Também, né? De viajar, pra fazer programas de televisão. Eu amo Aracaju, né? Mas é... Sergipe é bom, né? Eu gosto demais da minha terra, de Aracaju. É porque São Paulo abre portas mais ainda, não que Sergipe não abra portas, mas aqui também é, pras coisas acontecerem também, é bem mais fácil. É. Difícil ser artista. Não, é e não é. Tem o lado positivo e tem o lado negativo, né? É um pouquinho. Lado positivo. O lado positivo do artista é... Deixa eu ver a melhor... É o dinheiro? É o reconhecimento, né? Eu acho que o reconhecimento... O reconhecimento é muito positivo, né? O contato, aquele reconhecimento que você tem com os fãs, com as pessoas. Eu acho que é muito positivo, é muito importante. E o negativo? Acho que o lado negativo é que o artista, ele também não pode dar um pulo errado que já foi, né? Ixi, agora em rede social, tá lascado. Você não pode sair, você tem que saber o que você vai falar. E às vezes você está sem maldade e as pessoas fazem e pegam para fazer uma maldade, sendo que não é maldade. Então tem esse lado negativo para o lado artístico também. Hoje você vive da música de quê? Hoje eu sou, além de cantor, sou influenciador, trabalho com minhas redes sociais, faço publicidade. Então hoje eu vivo, além da música, eu vivo com as publicidades que eu faço, tenho um contrato com algumas empresas. Ai, que bom, né? Porque aí consegue segurar, né? Consegue levar. Consegue levar, consegue segurar. Que bom. Olha, Clevinho, eu quero muito te agradecer de verdade. Que isso, eu que agradeço. Para mim é um carinho imenso falar com você, você sabe disso. E do carinho que eu sempre tive pela Paulinha, né? E eu acho que você sente isso, né? Que a gente sente desde quando eu encontrei com ela a primeira vez, como eu já falei aqui no começo da nossa entrevista. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que você siga a tua vida. E que todos aqueles ensinamentos, tudo que ela passou para você, também siga, porque ela era uma mulher de sucesso. Era uma mulher de sucesso, era uma mulher incrível e carismática. E que você leve a mesma humildade que ela tinha com as pessoas, você também siga. Porque eu acho que para quem chegava, quem estava perto da Paulinha, sabe como ela era, né? Inclusive, particularmente com o meu marido, que ela chegou a abraçar ele quando eu conheci a primeira vez, falou que amava, tudo. Ela tinha esse carinho muito grande. Ela sempre foi assim com as pessoas. E eu tento, né? O máximo, assim, me aproximar mais das pessoas, dos fãs também. São pessoas que nos ajudam bastante. A simplicidade e a humildade. Isso aí já é de mim também, eu já tenho. É que você tem um pouco dela, né? É, porque muita coisa eu aprendi com ela, com a Paulinha também. Então, era muito bonito aquilo. Eram pessoas diferentes, né? Sim. A gente não consegue ser igual, né? Claro que eu não vou conseguir ser igual ao Paulinho. Mas a gente consegue também aprender algumas coisas boas para que a gente possa passar para as pessoas também. Então, é dessa forma que eu tento, né? Eu vou tentar seguir e levar sempre o legado de simplicidade, humildade, passar e amor. Amor com as pessoas também. Resuma a Paulinha em uma única palavra. Paulinha é, rapaz, é até difícil encontrar, para resumir uma palavra para a Paulinha, porque o ser humano como ela é, acho que palavras não vai descrever aquela pessoa incrível que ela é, não vai. Palavra, nunca vai existir uma palavra para definir a Paulinha. A mulher que ela, o ser humano que ela foi, não existe palavra. Depois eu vou resumir. Eu acho que a Paulinha era resistência, né? Ela foi resistência. Ela resistiu até o fim. Até o fim ela soube trazer amor para todo mundo. E a prova disso foi na frente dos hospitais, a prova disso foi nos bastidores, a prova disso foi com você que está resistindo agora. Então, a Paulinha foi resistência. E foi muito amor também. Tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Sigam ele, viu, nas redes sociais, não é isso? É, nas redes sociais está Clevinho, Clevinho Oficial, né? Minhas redes sociais e... Liguinha saradinha. Liguinha saradinha. Liguinha saradinha. Ai, que raiva dessa música, gente. Que a minha não está saradinha. Beijo, me sigam nas redes também. Arroba Liza Gomes Repórter. Tchau, tchau.